Hoje tá diferente, hoje tem um cachorrão aqui Cachorrão do Ega, tô com meu parceiro de Vianne Eu aqui também O Capaluca vai botar os homens pra voar É, nós tamo preparado Capaluca chegou, tchã Aí vai, tamo aqui, escutando as histórias de cachorrão Minha caminheta, a gente acendeu oito luz no painel Tá igual o ciclo de babalú Acendeu quanta luz, pessoal? Oito luz no painel, que dia p*** Gastou três mil Três mil, entendeu? Oito luz no painel Invalia aqui o camarim do Túlio Já tem uma mulher que antes de começar o show já quer beijar Tá, vem, traga pra cá Não, tá aí, a mulher aí, ó, tá aí Tu já quer beijar Foi um dia desse pro dia eleito A vez que eu fosse, eu queria Tantar porra pra beijar Tá aqui, ó Como é? A mulher atual, como é a mulher atual? De fim de pau É, mulher atual de quê? De fim de pau não dá certo A mulher antiga mesmo A mulher não dá certo não Aqui cachorrão do brega tá junto com o túlio milionário Vamos, vamos fazendo snap aqui na fazenda Estouramos, amor Eu entro de amor Eu comprei remédio na vida noturna Eu entro de amor Eu entro de amor Eu comprei remédio na vida noturna Eu entro de amor Eu entro a galera aí Eu entro o meu pé E se eu resolvo comigo É do amor É do amor Cadê alguém É do amor Cadê alguém Bora galera Cheguei no camarim do túlio milionário aqui Tá com capa louca É nóis O aquele mais historiado do Brasil Tem que respeitar Vamos jogar o homem que beija aí pro mundo, né? É, bora Cachorrão, como é aquela história que você tava falando ali Que amarrou a mulher onde? Rapaz, hoje eu vim pra dirigir ao show do túlio milionário E depois tem cachorrão do breve aqui no Viana Agora a mulher amarrando no caminhão O show ela vai se desdolinha Agora com o povo, ó, beijando no manhã A mulher ele tá amarrado A mulher vindo lá tanta pirrada A minha tá pirrada lá no pé da cerca Segura em que eu estei Cachorrão, cachorrão Nós vamos desamarrar a mulher lá Vamos desamarrar não Esse é nosso show do túlio milionário Nós vamos desamarrar ela Uma é perigosa Agora é com o tempo e é agora no pau É isso Uma, dois, uma, dois Vai Eu não consigo esquecer de vocês Vai, amor Tem sido muito difícil pra mim Diga por quem me deixou sozinho Meu amor A mulher domina Então, se eu acho que cego se desyando E parte assim, eu sei que três sentirem Quegas-se deixa de lá... O que é que é nós?